Bom dia, pessoal. Chimarrãozinho. Ó, pessoal, nós estamos parados aqui tomando chimarrão nessa lindeza. Lá o posto de gasolina. Ali seu Otílio. A igrejinha que eu disse que eu ia filmar pra você. Ó lá, ensino o sino. Ó lá. Ó. Que amor, ó. Lá tem uma vista maravilhosa. O moço tá cortando grama pra esse barulho. Olha que lindo jairzinho. Ai, as lantanas. As lantanas aqui, ó. Aqui as lantanas. Vou aumentar. Ó. Que bonita a igreja. Que é uma igreja pequena, gente. No posto de gasolina. Os motoristas. Pra quem vem no posto, ó. Rezar. Olha que amor. Que bonita a igreja. Os caminhoneiros, os motoristas vêm aqui de vez em quando. Tem um aqui. Orando. E lá. É o posto de gasolina. É o restaurante. Umas mesas lá, pessoal. Pela xerê. Fica lá comendo e tem. E lá é o posto de gasolina. Aí o pessoal fica almoçando. Que é a vista do posto, ó. Que bonito. Olha que lindo jardim. Essa é a igrejinha que eu disse que ia filmar pra vocês. Olha que linda. Uuuh. Uuuh. A igrejinha lá, ó. Uma roça de milho lá, ó. Pessoal, roça de milho, ó. Olha o lugar que a gente tá. Ó. Lá tem uma vista tão linda. E aqui ao lado a igrejinha, ó. Lá o posto de gasolina. Restaurante. Ó o jardim aqui do lado. Que lindo. Que bonito o jardim aqui. Pra palmeira azul. O marido foi buscar a água pra nós. Ó o marido foi buscar a água pra nós. Ó. Tô fazendo um café pra banheiro. Aqui pra passar os milho. Tô fazendo um café pra banheiro. Obrigado.